Qual foi a tua primeira impressão no meu sobrinho? Foi boa. Eu sei que dei. Sim, foi boa. Testei. Eu ando a apanhar naquilo que a Mariana está a dizer para ver se eu consigo construir uma ideia. Como é a Mariana? Eu fico tímida. Eu imagino ainda tempo para me soltar. É isso. Mas você está super soltinho, como eu não. Está super solto. Mas tem que estar, né? Não, claro, mas ele parece que já nasceu para isso. A sua família falou muito mal de você. Acredito. Tem que ser o melhor. Você precisa rever os seus conceitos. Precisa ser melhor. Acredito, acredito. Eles gostam de fazer essas coisas. Para provar o contrário, né? Exato. Para meter a expectativa lá embaixo. Vou ter expectativa de lá embaixo. Foi o que eu disse. Baixar as expectativas para depois quando o conhecer, olha. Afinal, eles estavam todos enganados. O pai vai ser mais divertido do que o filho. Ela é toda suja. Toda trabalhada na revolta. A gente vê que é uma família com normas ali um pouco mais convencionais e tal da parte dele. A tia Idela abre um pouco mais a mente. Eu também já sou dessa geração. Então, um pouco mais jovem. A gente já está mais aberto a esse tipo de provas de amor, né? Digamos assim, né? Um amor à primeira vista. Eu tenho que estar em choque até agora. Pois é isso que eu ia perguntar. Eu ia me perguntar aqui. Como é que tu estávamos? Eu também já estou. Tu estávamos ali com uma cara. A minha primeira impressão quando eu a vi, eu vi assim um olhar mais crítico, mais jogador. Estavas ali mais no céu. Sabes porquê? Porque não parece normal. Não é normal. Desculpa lá. Não é. Não é normal. Não é. Ninguém disse que é normal. Não é. Então, é o que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que eu, na minha cabeça, ainda estou a... Estavas a precisar. A precisar. O que é que tu pensaste quando tu viste ela? Eu achei que não terias de reação não. Eu devo ter ficado com uma cara de parvo. Já a viste? Eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado porque nós não estávamos a esperar que fosse alguém tão bonito. Não estava de todo. Eu vou beber meu vinho. Olha lá. Vamos brincar. É o Galeb, tá? Estava pensando em só um chão. Vamos fazer um brinde para o meu bebê. Obrigada.